Bia, vamos começar então, o que você acha que os pais estão errando na alimentação das crianças? Como deve ser essa alimentação? Você usou um termo agora há pouco que eu também já ouvia dito, comida de verdade, né? Isso é muito legal. É, porque assim, como eu falei, sai da teoria, entra na prática, né? Os pais já estão, assim, muito, a gente vê uma preocupação muito grande dos pais com relação à alimentação da criança. Até as crianças mesmo já estão bastante preocupadas com isso. E realmente, mas tem que saber se eles estão fazendo as escolhas corretas. Então muita gente ainda acha que a comida está só no supermercado. E não, quando a gente fala de comida de verdade, são as comidas da feira, tá? Verduras, legumes, e as pessoas ouvem falar isso e falam, mas não conseguem praticar. Porque ainda estão muito vinculadas a toda essa oferta de comida, né? Que a indústria de alimentos faz um monte de coisas, então as pessoas ficam equivocadas, achando que tem que ir para o supermercado comprar uma bolachinha light ou um peito de peru. E na verdade, você tem mais é que procurar os alimentos da feira mesmo. A comida de verdade, que eu digo, é essa. Que é essa que vai ter vários nutrientes, várias vitaminas. E lógico, dando prioridade sempre para os vegetais da época, porque eles têm mais vitaminas, minerais, e eles estão com menos agrotóxico. Então isso é uma coisa muito positiva.